Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, e ele e eu continuávamos comendo e bebendo, ele me confessou que sua moto estava variada, e que no fundo esse era um peso que ele carregava com gosto em sua alma de pedestre. Não lhe perguntei nada até sairmos do bar. A moto, de fato, não pegava, e decidimos deixá-la estacionada junto da casa cujo aspecto mais nos agradasse. Na verdade, foi ele que me perguntou se eu gostava das fachadas de umas casas que foi apontando não muito ao acaso, enquanto arrastávamos a moto, me pedindo, ao mesmo tempo, que fosse sincero e não tentasse tirar o corpo fora com uma escolha em que eu não acreditasse. A quarta recebeu o sufragio. A Tereza mora aí, disse ele com um sorriso. A rua, José Arco, a moto, eu mesmo, formamos então um conjunto estranho. Nossas sombras, escuras demais, se estendiam até um carvalho enrugado e quase sem folhas. De longe, por momentos, chegava o som de uma canção. Murmurei feliz. Quem é a Tereza? Uma amiga. Vamos vê-la e dizer que deixamos a moto aqui. Não, disse José Arco. Ela se dará conta amanhã ao acordar. Telefone pra ela, então? Não, já está muito tarde. Vamos embora. Não era preciso ser muito sagaz para entender que ele estava apaixonado, que a moto estacionada em frente da casa era, de alguma maneira, uma oferenda. No fundo, eu me sentia satisfeitíssimo por ter escolhido a casa da única pessoa que ele conhecia no bairro. De onde estávamos, na colônia Coyoacan, até meu quarto, havia um montão de quarteirões. E tempo para conversar era o que não faltaria. José Arco, em princípio, não era muito comunicativo. Ou seria melhor dizer que ele era parcialmente comunicativo. Balboceava coisas incompreensíveis. Dava por certo que você estava a par do que ele dizia. Custava lhe explicar qualquer história. Falava como se o desespero e o destino fossem uma coisa só. Um único território. E ali estivesse sua academia da língua e seu país. Assim, pouco a pouco, durante essa caminhada e outras que se seguiram, me fez um resumo da sua vida. Tínhamos a mesma idade, 21 anos. Ele havia estudado Sociologia e Filosofia e não concluíram nenhuma nem outra. Uma doença, de que preferia não falar, o obrigou a deixar a universidade. Passou quatro meses no hospital. Uma manhã, um médico lhe disse que deveria ter morrido 15 dias antes. José Arco me contou que se apoiou num cotovelo e foi a forra com uma direita precisa. A primeira que dava na vida. Quando voltou à universidade, seus colegas, que já estavam no segundo ano, lhe explicaram, um tanto desenganados, que aquele tempo todo acreditaram que ele estivesse em La Sierra, com a guerrilha do Partido dos Pobres. Aguentou dois dias, depois não pôs mais os pés na faculdade. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL